Olá, navegante! Seja bem-vindo ou bem-vinda! Eu me chamo Juarez Júnior e você está no canal Maker Nauta. Bom, pessoal, hoje eu vou trazer uma dica muito interessante para vocês. Apesar de existirem vários vídeos na internet, eu vou estar aqui dando a minha contribuição também. Tá bom? Mas antes de eu dizer qual a dica, eu quero dizer para vocês que o intuito do canal é de simplesmente transmitir os conhecimentos adquiridos, seja na cara dura ou seja nos vídeos que a gente acompanha pela internet. Então, a partir de hoje, o canal Maker Nauta vai trazer para vocês vídeos que talvez já existam no meu canal antigo, Juarez Júnior. Então, tudo o que eu aprendi, eu vou estar transmitindo para todos vocês de uma forma prática e rápida. Eu sou um navegante assíduo do YouTube e me entristeço profundamente quando eu acho um tema interessante e um vídeo muito cumprido. Então, para não encumpridar esse vídeo, vamos direto à dica. Eu busquei várias formas para produzir esse vídeo, o primeiro vídeo do canal. Não posso fazer inicialmente um investimento caro em câmeras. O máximo que eu poderia fazer é adquirir uma câmera semiprofissional inicialmente, mas pelo celular eu conseguiria. Prova disso é o vídeo que vocês estão vendo hoje. Eu estou usando a câmera frontal do meu celular. Sabemos que a câmera frontal do celular tem menos qualidade do que a câmera traseira, mas isso não me impede de produzir o vídeo com a câmera frontal. Vocês devem estar se perguntando, e a qualidade do áudio? Bom, eu resolvi isso simultaneamente com a gravação da câmera do celular. Eu estou usando também um microfonezinho, um fone de ouvido com um microfone de lapela. Não me preocupei muito com essa questão de esconder o microfone, até porque eu não acho que isso é necessário. Estou usando simultaneamente um celular para fazer a gravação também. Assim, eu posso sincronizar o áudio do vídeo em um editor com o áudio gravado aqui. A única dificuldade que eu vou ter é de transferir o áudio para o computador aonde será editado. Ou seja, eu deverei transferir o vídeo juntamente com o áudio ambiente e juntamente o áudio que está sendo gravado nesse celular. Eu vou remover o chip dele, inseri-lo em um adaptadorzinho de microSD e, enfim, posso convertê-lo para MP3 e importá-lo dentro do editor de vídeo. Ok? Então, fica a dica. Microfonezinho em um celular gravando simultaneamente com o vídeo. Eu tentei algumas soluções, como alguns headsets, mas, infelizmente, eu descobri que, nativamente, o Android não permite a gravação em tempo real do vídeo com o áudio. Ou seja, o áudio do Bluetooth habilitado nesse headset. Curiosamente, o Android só permite que o áudio seja gravado em uma ligação. Eu fui até uma loja de um amigo meu, testei antes de comprar, para que eu não pudesse me desiludir com o equipamento, tive a grandiosa surpresa de não funcionar. Então, ficou mais barato ainda, né? Então, eu simplesmente estou usando um microfonezinho do fone de ouvido do meu celular. Estou usando um LG K10 para fazer a gravação. E um Samsung Galaxy Duals, um celular que eu tinha parado aqui e que, curiosamente, ainda está funcionando muito bem. O que eu tive que fazer foi comprar um chip microSD para inserir nesse celular, já que ele não grava diretamente na memória interna e também não teria muito espaço para fazer isso, né? Não teria muito espaço na sua memória interna para poder suportar uma grande gravação. Então, é isso. Pessoal, agradeço aí a atenção de vocês. Qualquer dúvida, façam suas perguntas aqui nos comentários. E, em breve, eu vou estar trazendo para vocês muitas dicas sobre a parte de montagem dessa CNC, que é a CNC Revolution 2, que pode ser tema para o próximo vídeo do canal. Aqui na frente, eu tenho uma impressora 3D e quero também trazer para vocês algumas dicas de algumas modificações que eu fiz na minha impressora 3D. O canal está começando agora, peço desculpa por qualquer deslize ou por qualquer falha e, em breve, a gente está fazendo videozinhos mais profissionais. E não se esqueça, se inscreva no canal e dá uma moral para mim. É isso aí. Grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.